E aí? Sou eu! E aí, meu amigo? Bom dia! Bom dia! Feliz dia do amigo! Pra você também, rapaz! Eu não podia deixar esse dia passar em branco, não. Tô com uma lembrancinha ali pra você. Um beijo de brincadeira. Oi! Cadê? Não! Deixa eu fechar seus olhos. Meu Deus! E aí, essa classe coisa, viz? É surpresa! É devagar que dá pra não cair, viz? Quer o que, Júlio? Olha! Aê! Mas homem, Júlio! Apesar disso, não! É, mas você merece! É só uma lembrancinha! Ei, irmão, não esqueci de você, não, viu? Tem uma lembrancinha pra você também. Deixa eu pegar, viu? Eu sabia! Vou rendar meu vó! Posso virar? Pode, meu amigo! Eeeeeeita! Me dê a chave do carro aí que eu vou ter que buscar a mulher que tá ali no salão. Me dei bem, viu? Rapaz, você não é um amigo não, seu irmão! Obrigado, Júlio! É se dar sem esperar, nada em troca dessa união. É ter alguém pra contar na indecisão...